Me dirijo a você, candidato que teve o nome publicado na terceira chamada do Sisu UFG 2023. Parabéns por sua conquista. Mas lembre-se que para que essa conquista possa efetivamente realizar, você precisará cumprir duas etapas da matrícula prevista em edital, sendo a primeira a confirmação da sua vaga online. Essa confirmação deve ser feita pelo site sisu.ufg.br nos dias 20 e 21 de março, segunda-feira e terça-feira, respectivamente, sendo que na terça-feira esse prazo se encerra às 5 horas da tarde. Fazendo essa confirmação, você já dá o primeiro passo para se tornar um aluno da UFG. No dia 23 de março, iremos publicar a lista contendo o nome de todos os candidatos aprovados em primeira, segunda e terceira chamada que fizeram a confirmação de sua vaga online. Fique atento, siga as regras do edital e venha se tornar um aluno da nossa Universidade Federal de Goiás. Essa instituição referência em ensino, pesquisa e extensão.